mentoria com tal cara que aí eu vou aprender agora hipnoterapia e depois não, agora eu vou entender o segredo aplicado na prática com esse canadense e tal, e aí a gente fica a vida inteira estudando cursos participando de formações e deixando de lado o maior aprendizado de todos que é ir lá e fazer e começar, óbvio com responsabilidade com o ferramental pra te apoiar nessa jornada então não é alacaralha sair oferecendo transformação se você não tem experiência prática ou experiência de vida pra ajudá-lo mas tendo o mínimo de ferramental pra te guiar nessa construção de método vai pra prática que sem dúvida vai ter muito aprendizado aí, muito valor nessas trocas ao vivo com a galera que você vai ajudar no início pra sofisticar o seu método aí daqui a pouco você criou o seu método o método Pires transformação feminina e aí um monte de gente vai estar conectando com a sua comunicação com a sua individualidade com a sua unicidade originalidade de expor pro mundo os pilares que te inspiram aí pra ajudar mulheres a seguir em frente de início eu nem penso eu quero aprender mesmo eu não quero cobrar porque até eu tenho meu trabalho já a parte onde eu tenho meu sustento mas é que eu quero dividir isso eu sempre fiz isso mas eu sempre fiz um a um com pessoas mais próximas eu quero levar isso realmente que é o que todo mundo fala que eu tenho então todo mundo que é próximo a mim fala assim ah, eu gosto de estar junto com você você tem uma luz você eu posso estar nervosa na hora que eu estou junto com você eu fico leve eu quero passar isso pras pessoas entendeu? então não estou pensando nem cobrar isso agora de início eu quero começar a dividir é importante começa a dividir leva a sua paixão pro mundo começa a ajudar pessoas individualmente de graça pro bono ótimo mas se você quiser viver disso o quanto antes você mudar essa chave e entender que você precisa cobrar da galera melhor